sobre como construir dashboards e por que construir dashboards. Primeiramente, vamos falar de por que dashboards são importantes, principalmente em Notion. Um dashboard, ele é uma visualização simplificada e direta de informações que são de interesse. Então, para a produtividade, eu descobri, com a experiência, que você montar um dashboard é a melhor forma de você estar a par do que é importante. É claro que você tem que construir esse dashboard da maneira que seja mais adequada às suas necessidades. Então, por exemplo, no meu sistema de produtividade, que é gamificado, e aí se você quiser ver um detalhamento de como ele funciona, você pode ir no card aqui no YouTube, que vai estar linkado o meu último vídeo sobre o meu sistema de produtividade, eu modifiquei o dashboard. Antes eu tinha uma lista das minhas tarefas diárias, mas eu percebi que ao longo do dia eu não observava muito essa lista, então ela ficava meio que inútil aqui. O que é que eu fazia? Eu ainda carrego uma pequena agenda, então eu tinha essas atividades diárias na minha agenda. O que é que o Notion era extremamente importante para mim? Para ter tudo organizado e ter tudo da semana, principalmente os meus planejamentos de objetivos e de projetos. Então, eu coloquei a minha visão semanal aqui, e aí eu tenho ela dentro dela, a visão de tarefas, se eu quiser acessar as tarefas aqui pelo Notion. Então, eu não perdi isso, só não precisava dela no meu dashboard. Tenho a minha visualização geral de como é que eu estou, tenho alguns links super úteis que eu acesso quase que diariamente, muitos deles são diariamente e muitos de assim, de anão, e o meu registro de hábitos que eu também preciso acessar diariamente para marcar o que é que eu estou fazendo e o que é que eu não estou fazendo, né? Então, eu construí esse dashboard para me ajudar nisso, e aqui embaixo eu tenho mais alguns itens que também me são úteis de tempos em tempos, mas no começo está tudo aqui que praticamente eu tenho que olhar diariamente, ou que eu gosto de olhar diariamente para me manter motivada. Então, essa é a grande função de um dashboard, você ter de uma vez, em uma olhada, o principal. Então, se eu arrastar aqui, eu tenho de uma vez o meu essencial, e aí eu posso ir ajustando aqui a minha visualização para o que eu quiser, e reduzindo aqui, né? Esses três tópicos são os principais que eu acesso. O que é que eu vou ensinar no vídeo de hoje para você fazer? Como você pode criar um dashboard e agrupar as coisas assim no Notion, né? Quais são as dicas para fazer isso? Então, vamos lá. O que é que você faz? Vem aqui, ó, no botãozinho de mais, e cria uma página nova para o seu Notion. Eu vou chamar ela aqui de dashboard. Para dashboard, o que é que eu gosto de fazer? Eu venho aqui nos três pontinhos no canto superior direito, e eu coloco InfoWid, que é a largura completa, então ele me dá uma visualização mais larga, eu gosto mais. Eu também sou aquelas pessoas que me gostam de organizar tudo, né? Então, eu vou colocar um iconezinho aqui, vou botar um lápisinho, eu gosto muito desse ícone de lápis, acho que é o emoji da minha vida. E você pode colocar uma capa também, então você pode procurar aqui no emplash, botar um link, fazer o upload de uma imagem, enfim, olhar na galeria padrão deles, olha aqui na galeria padrão, se tem alguma coisa legal, botar o planeta. Só a nível, né, de dizer, esse é o nosso planeta. Aí, só se as pessoas chatas que reposicionam tudo, só para ficar bonitinho, porque eu preciso querer voltar para o dashboard. Então, se ele não estiver bonito, eu não vou querer voltar para o dashboard. Mas você faz do jeito que fica mais adequado para você. Então, o dashboard você pode criar do momento zero, do seu momento zero no Nostra. Não tenho página nenhuma, não tem problema, você pode criar as páginas diretamente a partir do dashboard, que foi o que eu fiz aqui no meu dashboard da Pokedex. Eu fui desenvolvendo ele e criando as minhas páginas, como é que eu queria que elas aparecessem, depois eu criava elas mesmo, né, a parte de usuário, a parte de semana, e, enfim, 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 enfim. Vamos voltar lá para o nosso tutorial de hoje. Então, o que é que seria legal ter no dashboard? Vamos fazer uma... um planejamento fictício aqui. Vamos dizer que você vai ter uma sessão de checklist, né, comando para você fazer títulos no Notion. barra invertida, e aí ele abre as suas possibilidades. Você pode só rolar aqui e escolher, ou se você já estiver familiarizado, você pode ir usando os códigos. Então, por exemplo, o H1 é um título maior, o H2 é um título de segundo nível, e o H3 é um título de terceiro nível. O H1, eu não gosto de usar muito para não ficar muito em clash com o título da página. Então, eu geralmente uso o H2 para poder deixar ele menorzinho, né, dar uma hierarquia para a minha página. Então, vamos lá. Eu tenho uma checklist, que pode ser minha checklist diária, ou pode ser uma checklist geral de projetos que eu tenho que terminar. A gente pode ter também o semanal, né? Então, semanal, que nem eu tenho lá na minha Pokédele. Você pode ter também um campo para anotações. Então, se você estuda, ou se você trabalha, você provavelmente faz anotações em reunião, em aula. Então, em cursos online, ou coisa do tipo, você pode ter uma sessão de anotações. E vamos dizer que você quer também uma sessão para saúde e outra para financeiro, né? São áreas importantes da vida para se manter em foco. Então, no H2 de novo e financeiro. Beleza. Então, eu tenho aqui as sessões do meu dashboard. Agora, eu quero arranjar elas para poder fazer um design legal. Uma coisa que vocês podem fazer para dar um tchan, né, para dar um design, é mudar a cor. Eu quero mudar a cor do background dela. Você pode mudar só a cor do título, ó, que nem eu fiz lá no meu, na minha Pokédex. Ou você pode mudar também só o background. Botar algo assim, né? Faixas. Eu acho faixas legal. No meu planejamento, no meu planejamento financeiro, eu usei faixas para fazer as sessões. E você pode ter um template desse planejamento financeiro. Tem link aqui na descrição para vocês. Ou se você quiser ver o vídeo em que eu explico como isso funciona, tem um card aqui aparecendo para vocês agora e vocês podem ir. Então, eu vou trocar todos para amarelo. Você pode fazer multicolorido, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou só manter consistência de cor aqui. Isso também ajuda, tá? Não é só decoração para ficar bonitinho, não. Isso também ajuda na hora do seu olho identificar partes diferentes. Então, quando você olha para o dashboard, você consegue logo de cara identificar qual é a sessão que você quer ir e vai logo para ela porque o bloquinho vai estar definido. Se tiver com cores diferentes, melhor ainda porque o seu cérebro vai começar a associar que, sei lá, o checklist é verde, o semanal é amarelo e coisa do tipo. Aliás, vamos fazer isso que fica legal. Então, checklist, o semanal eu vou pôr de amarelo, anotações eu vou pôr de azul, saúde, a gente vai pôr de verde por motivos óbvios. Aliás, financeiro é legal de ser verde, né? Vou botar roxa financeira com uma cor criativa. Então, ó, saúde e financeiro. Aí, ó, veja que eu estou arrastando. Você vem aqui, ó, está aqui todos separadinhos. Quando você passa o mouse em cima ele vai abrir essas opções. O mais, para você adicionar outro bloco e fazer outras coisas aqui no Notion, né? Adicionar o que você quiser. E esses pontinhos aqui que é para você arrastar. Quando você arrasta, você pode posicionar onde você quiser. Eu posso mudar ele de posição e vir aqui para cima do saúde. Ou eu posso só arrastar e botar aqui do lado. Aí ele vai criar colunas para mim. Isso é legal. Qual é o principal de uma visão, né, para a produtividade? É as tarefas, o que você tem que fazer. Então, vamos botar o checklist e o semanal aqui juntinhos em duas colunas. E o anotações eu vou botar ali embaixo. Por quê? Porque geralmente vai ser um arquivo de anotações. Então, se você precisar, você não vai ter problema de chegar nele. Mas, para você ter uma visão, né, dessas outras categorias aqui em cima, é ideal que elas estejam logo na sua cara. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso checklist. Vou dar um enter nele. E ele vai abrir um bloquinho justamente, ó, na mesma coluna em que ele está. E aí, vamos dizer que eu tenho uma página de checklist que é justamente para eu criar o meu sistema de produtividade com as minhas tarefas. Então, vamos dizer que essa página vai se chamar, né, eu clico aqui em page, aí ele já vai abrir a próxima página, tá? E, ó, aqui em cima no canto superior esquerdo você vai poder voltar para o dashboard também. Ele vai criar um menuzinho aqui para você. Então, aqui eu vou chamar de tarefas. E isso aqui vai ser um banco de dados no formato tabela. Então, você vai clicar aqui qual é a tarefa, né, se vai ser o nome da tarefa. Qual é a data, por exemplo, que ela precisa ser realizada. Então, data. O que mais você precisa? Vamos botar um checklist de ok, né, para quando você finalizar você poder marcar ela como ok. Isso é legal, por quê? Porque a gente pode criar filtros para quando você marcar alguma coisa como ok, significa que ela foi finalizada e aí o nosso filtro tira ela dessa lista aqui. Então, não atrapalha a gente ver outras atividades que ainda estejam em aberto para fazer. Então, isso aí é legal. Data, o que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar uma categoria. Então, você pode dividir suas tarefas em vida pessoal, vida profissional. Então, você pode criar categorias aqui, pessoal, profissional, educação, enfim, você vai desenvolver as suas próprias tags aí, tá? E aí você pode mudar de cor, deixar ela do seu jeitinho. Vamos deixar assim por enquanto. E você pode adicionar quantas outras categorias você quiser, tá? Por enquanto, vamos ficar só nessas aqui, por motivos, né, de não deixar esse tutorial muito longo, você pode fazer o que você quiser com ela aqui depois. Agora, aquilo que eu falei do filtro, né? Com o tempo, você vai adicionar muitas tarefas aqui. Então, vou ter uma tarefa 1, vou ter uma tarefa 2, vou ter uma tarefa 3, e assim por diante. E cada tarefa vai ter a sua data. Vamos dizer que essa é pra hoje, vamos dizer que tem uma aqui pra outro dia e outra lá pro final de maio, tá? Por exemplo. Aí, tá aqui minhas tarefas, poxa, já realizei a tarefa do dia 30, era de hoje, pronto, feita, acabou-se. Só que, quando eu for botando mais tarefas aqui, ah, tem uma tarefa 4 que eu acabei de receber, vou planejar ela aqui também. Quando você for adicionando mais tarefas, elas vão vindo aqui pra baixo e, poxa vida, vai ser difícil de eu ficar rolando pra achar elas. Então, vamos fazer filtros pra ajudar a gente? Primeiro, vamos fazer um filtro pra eliminar dessa visualização todas as tarefas que já foram feitas. Então, a gente vem aqui, adiciona um filtro e a gente só vai mostrar quando o ok não tiver marcado. Ó, veja que o do ok marcado sumiu aqui já da lista, porque já é uma tarefa feita, não preciso mais dela aqui na minha visualização. Agora, vamos filtrar elas pra, vamos, né, arranar elas pra ficarem com as datas em ordem, em ordem crescente, porque aí você tem, né, a próxima atividade aqui em cima, a próxima depois, a próxima depois e assim por diante. Então, tem uma organização boa do que você tem que fazer logo, porque o tempo dele tá chegando. Nisso, a gente vai vir aqui em sort, que é o arranjar, né, então, cria aqui, só que você vai arranjar por data de maneira ascendente, né, ascending, quer dizer que vai ser da data mais próxima e indo pra data mais distante, tá bom? Você já sabe que a próxima tarefa que você tem que fazer é a tarefa 4, porque ela já tem uma data de vencimento mais próxima aqui, beleza? Ah, mas e as que eu vou marcando como completas e ele vai desaparecendo, como é que eu faço pra recuperar elas depois, se eu botei dados aqui, né, se eu abri a página dela e coloquei informações e eu quero recuperar alguma informação? Então, você vem aqui, ó, add a view, adicionar uma visualização, e aí você vai adicionar uma visualização de tabela e você vai chamar de todas, ou o nome que você quiser dar. Nessa todas, ó, ele mostra todas as tarefas aqui, e aí você pode também adicionar filtros, adicionar o que você quiser que fique, né, da maneira que for mais adequada com o seu sistema. Aqui eu vou chamar essa default view, que é a primeira visualização que a gente tinha, que tá com os nossos filtros, tudo certinho, eu vou chamar ela de fazer, porque lá vai ser o quê? Já tá no formato da gente fazer, né, faz primeiro essa, depois essa, depois essa, e assim por diante. vamos botar um ícone aqui, que vai ser um chequezinho, né, de tarefas pra fazer, e eu botei uma capa sem querer, vamos eliminar. Geralmente nessas visões eu não gosto de capas porque fica distrativo, mas o ícone é sempre, né, legal de ter. Então, temos aqui as tarefas, todas as tarefas, e se eu quiser, além das tarefas, se eu quiser botar um checklist das atividades de hoje. Então, você pode fazer um link para uma base de dados. Vamos lá. Aqui, ó, criar uma base de dados linkada. E aí você vai procurar essa base de dados. A gente chamou ali de tarefas, né, tarefas. Vamos ver se ele, aqui, ó, tarefas que está dentro do dashboard. E aí, ó, ele criou essa visualização aqui. Só que, o que é que vai ser isso? Isso aqui vai ser uma lista pra gente saber o que é que é no dia de hoje, né, pra ser uma visualização rápida. O que é que eu tenho que fazer hoje, hoje mesmo. Então, vamos fazer filtros pra esse negócio? Então, eu vou filtrar só para as tarefas que, olha aí, esse aqui, por data, né? Vamos filtrar por data. Você poderia filtrar, filtrar, perdão, exatamente com a data de hoje. Mas aí, se você não tiver nenhuma especificamente com a data de hoje, né, você pode filtrar, então, por exemplo, on ou before, significa hoje ou antes de hoje, vai que você tem alguma coisa atrasada, isso também é legal de aparecer. No caso aqui, ele me mostrou a tarefa 1. Por que ele me mostrou a tarefa 1? Porque eu não filtrei aqui dizendo que eu não quero que ele mostre as que já estão marcadas como ok, né? Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos também botar um outro filtro e também não me mostre as que não estão marcadas, então, as que estão marcadas, perdão, então, ele vai me mostrar só as que não estão marcadas e que são para hoje ou antes de hoje se eu tiver alguma tarefa atrasada. Então, vamos voltar aqui, deixa eu colocar aqui no todas, aliás, vamos criar tarefas novas, vamos criar uma tarefa 5, que é para ser feita hoje, e ainda está aberta porque eu não fiz nada nela, vamos criar uma tarefa 6, que era para ter sido feita anteontem e eu não fiz, por exemplo, e aí vamos voltar para o nosso dashboard e olha só, ele mostrou elas duas aqui. Agora, essa visualização, ela está bem, nossa, tem que estar rolando, né? Então, o que eu gosto de fazer é adicionar uma visualização nova. Então, essa aqui a gente estava na visualização de tabela, vamos adicionar uma visualização de lista que eu acho mais legal. Então, vou chamar ela de hoje, significa o que eu tenho que fazer hoje, né? Então, visualização de lista e aqui, ó, ele mostrou para a gente uma listinha, só que a gente perdeu os filtros, né? O que é que você faz para não perder os filtros? Eu vou deletar essa visualização e vamos lá, vamos criá-la de novo. Criei uma qualquer para você continuar com os filtros que você tinha, essa primeira aqui é a nossa, né? Apesar dele ter ficado com o mesmo nome, essa aqui é a tabela, vou chamar só de tabela. Para você continuar com os filtros da tabela, você vai vir aqui, ó, em duplicar. Então, você vai criar outra igual da tabela, pode deletar aquela primeira que a gente criou, que era só para ela conseguir abrir esse menu aí, porque esse menu não abre se você não tiver pelo menos duas visualizações. E agora eu vou chamar essa de tabela não, vou chamar ela de hoje, né? Que é a lista que eu quero hoje e vou transformar ela para um formato de lista. Pronto, aqui, ó, justamente a tarefa de hoje, dia 30, e a tarefa do dia 28 que ainda não tinha marcado como completa. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir em propriedades e vou deixar esse ok aparecendo. Por quê? Porque aí diretamente aqui do dashboard, quando você fizer a sua atividade, você vai poder marcar ela como completa e ela vai desaparecer certinho dali. Você pode marcar a categoria também, porque esse dashboard no estilo lista, ó, ele é bem compacto, então você consegue ver tudo que você tem. E você pode sempre criar uma nova aqui, ó. Então, tarefas, sete, vai ser de uma categoria profissional e ela agora vai ser, ó, vai ser para o dia sete. Opa! Mas o dia sete não é hoje, então ela não vai aparecer aqui, mas mesmo assim você consegue criar tarefas para um momento futuro. Então, veja que fica bem prático aqui você gerenciar as suas tarefas. E o semanal, o semanal a gente vai fazer a mesmíssima coisa, vamos fazer essa base de dados aqui, ó, eu vou botar essa base aqui para baixo, que é a sua página, que você pode acessar a qualquer momento para ver a base de dados completa, então ela vai ficar aqui no cantinho. E eu vou duplicar essa base de dados linkadas, linkada que a gente criou, e vou jogar ela aqui para o semanal. E no hoje, aqui, em vez de hoje, eu vou trocar o nome para ser o que? Semana. essa semana ou semana semana. Pronto, então criei um dessa semana e vou mudar os meus filtros para dizer que eu quero as atividades dessa semana ou na próxima semana, perdão. você pode também definir aqui, essa é melhor, on ou after, hoje ou depois de hoje, ou você pode definir exatamente depois de hoje, por quê? Porque as que são hoje e antes de hoje já vão estar aqui na checklist diária, você pode chamar de diário também, em vez de checklist, e no semanal vão aparecer as próximas, então depois que você terminar isso aqui, vai que você conseguiu completar o dia com super sucesso, finalizou tudo e ainda tem tempo, você pode adiantar uma tarefa que está aqui. E aí, é legal também a gente usar um arranjo, fazer um sort, para que as datas estejam em ordem ascendente, ou seja, você já sabe qual é a próxima tarefa que eu preciso fazer já para ir adiantando e liberando espaço na minha agenda. Então, você tem isso aqui também, e também na visualização de semana. eu vou vir aqui no tabela só para mudar os filtros para eles serem compatíveis também com o que a gente está fazendo. Mas volta para a visualização de lista que é bem legal. Pronto, então agora você já tem uma visualização rápida do seu dia e da sua semana. Massa, né? E aqui, vamos lá, vamos para o saúde e para o financeiro. Para o saúde, a gente pode criar uma página chamada Fitness, e aqui você vai poder criar o seu banco de dados de atividade fitness, ícones do que você malha na academia ou das suas caminhadas ou do que você quiser fazer. Por enquanto, eu vou só criar as páginas e aí você pode criá-las do jeito que você quiser depois. Coloca ícones, né? Para ficar legal. Cadê aquele? Aqui, o íconezinho dos músculos, que eu acho bacana. Fitness, você pode também ter uma página médica, né? Com dados e informações suas, visitas médicas, acompanhamento, as suas consultas, a gente tem algum ícone mais relacionado. Vou botar o coraçãozinho em médica. Então, você pode criar outra base de dados em relação a isso também. Aqui no financeiro, você pode linkar o seu template financeiro. Se você quiser um template, vê o vídeo e procura o link aqui embaixo na descrição. Você pode ter um template também financeiro que eu criei. E usar os seus dados nele. Então, vamos criar uma página aqui. Financeiro e botar um ícone de dinheiro, né? Sempre. os ícones porque fica bonitinho aqui, nas visualizações. Ou você pode fazer também como a gente fez aqui no diário e no semanal. Então, você vai mudar as páginas aqui do jeito que você quiser ou pode linkar uma base de dados do jeito que você quiser aqui também. Fica a seu critério. E para os anotações também, você pode fazer uma coisa legal aqui que é criar uma base de dados inline. Table inline. Então, você já vai botando suas anotações aqui. Então, vamos dizer que você tem anotações para escola ou universidade, né? Você pode botar aqui, né? Ou estudos. Não vou botar estudos, que fica geral. Então, você tem anotações da aula 1, tem anotações da aula 2 e assim por diante. E aqui você pode botar a matéria, sei lá, cálculo, troca isso aqui por uma seleção única, matéria de psicologia, por exemplo, e por aí vai, né? Cursos, você pode também botar aqui e você pode criar outras bases linkadas aqui também, tá? Por que que eu não faço isso? Porque quando você começa a criar muito material, muito material, essa base de dados vai ficando gigante aqui embaixo. Não é legal para um dashboard. Então, você pode só criar aqui uma página de minhas anotações e aqui embaixo é que você cria todas as suas bases de dados linkadas que você quiser. Ou pode criar até outras páginas página indo para página para fazer a sua organização do jeito que você quiser. Só botar um íconezinho para deixar. Nossa, perfeito! Ela botou já um ícone bem condizente com o nosso material. Então, esse é um dashboard super simples para você ter a sua produtividade da maneira mais tranquila com algo bem simples que a gente conseguiu fazer super rápido aqui. tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse dashboard para download, vai ter um link aqui embaixo para você poder fazer o download dele e modificar do jeito que você quiser. Então, você vai poder criar o seu banco de dados, fitness, médico, pode pegar o meu template financeiro, também vai ter link aqui embaixo para você pegar e em vez de botar essa página aqui, você pode deletar essa página, vir aqui em deletar e adicionar a página que você baixar lá no meu template financeiro e vai deixar ele com a sua cara, mudar as capas, mudar os ícones, vai ficar perfeito para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vejo você na nossa próxima discussão sobre produtividade e até lá, mantenha-se criativo.